Menino de Deus Não chores, não chores, esse teu golpe fatal Não chores, não chores, terra do meu Portugal Não chores, não chores, não chores Esse teu golpe fatal Não chores, não chores, não chores Terra do meu Portugal Só um se salvou, milagre divino Vinte outros morreram, é duro o destino Vinte horas de mar, no barco perdidas Se simbra a chorar, pelas almas sofridas Não chores, não chores, não chores, não chores Esse teu golpe fatal Não chores, não chores, terra do meu Portugal Não chores, se simbra, não chores, não chores Esse teu golpe fatal Não chores, se simbra, não chores, não chores Terra do meu Portugal Não chores, não chores, não chores, não chores Não chores, se simbra, não chores, não chores Não chores, esse teu golpe fatal Não chores, se simbra, não chores, não chores Terra do meu Portugal Não chores, se simbra, não chores, não chores Não chores, se simbra, não chores, não chores Não chores, se simbra, não chores, não chores Terra do meu Portugal Não chores, se simbra, não chores, não chores Esse teu golpe fatal Não chores, se simbra, não chores, não chores Obrigado.